Olá, alunos! Vamos a mais uma aula de exercícios. Aqui nós temos três exercícios para serem resolvidos com o IF. O primeiro deles. Leia três inteiros e imprima o sinal resultante da multiplicação deles. Vamos fazer esse exercício 1. Três inteiros. Posso chamar de A, B, C. Então, aqui, declarei três variáveis. Lembrando que também tem como declarar uma em cada linha, desse jeito aqui. Então, dá na mesma, não tem diferença nenhuma. Colocar a inte A, a inte B, a inte C. Ou aproveitar que todos são inteiros e declarar na mesma linha. Quando todas as variáveis são do mesmo tipo, a gente pode fazer isso. Vou pedir para o usuário digitar. Print F, digite, vou colocar aqui no D maiúsculo. Três inteiros. E vou pegar o valor de três inteiros, tudo em uma linha só, para ficar menor o meu código. Pronto. Assim, pedir para ele digitar. Vou pegar três valores inteiros, três porcentagens de, um para A, um para B e um para C. E o que eu tenho que fazer? Imprimir o sinal resultante da multiplicação deles. Nossa, eu tinha lido até errado isso daqui. Tá, eu achei que era para imprimir o resultado da multiplicação. Não, não é para imprimir o resultado da multiplicação. Vamos só fazer rapidinho, que seria um exercício mais fácil. Então, aqui, resultado, porcentagem de, simplesmente, A vezes B vezes C. Aí, esse é o resultado da multiplicação dele. Se eu rodar, 2 vezes 3, vezes 4, 24. Isso daí, porque é 6 vezes 24, quer dizer, 6 vezes 4, 24. Beleza. Mas não foi isso que o exercício pediu. Eu quero saber o resultado da multiplicação. Bom, espero que vocês tenham pensado como fazer esse exercício. É lógico que a gente vai usar o IF, porque é um exercício sobre IF. O que a gente pode pensar? Como que a gente sabe? A gente tem que imprimir o sinal, né? Só pode ser positivo ou negativo o resultado dessa conta. Como a gente sabe se o número é positivo? Ah, positivo ou maior que zero, né? Maior que zero é positivo. Isso. Mas a gente também não pode esquecer que o zero também é positivo para a gente. Então, se o resultado dessa conta for maior ou igual a zero, é porque é positivo. Então, eu vou falar que é sinal mais, é sinal positivo. Se não, vai ser o sinal negativo. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer a conta direto no IF ou fazer, guardar em uma variável e usar essa variável no IF. Eu vou fazer das duas formas para vocês. Se A vezes B vezes C for maior ou igual a zero, então, é porque... Vou colocar aqui só o sinal positivo. Se não, então, só pode ser negativo. Daria até para fazer uma terceira opção, né? Quem não quer falar que o zero é positivo, ainda tem a opção, se for igual a zero, eu imprimiria zero. Mas a gente vai deixar o zero como positivo aqui. Vamos rodar esse programinha. Então, lógico que se eu tiver só números positivos aqui, a conta vai dar um sinal de mais. Se eu tiver um número negativo, menos 1, 4, e eu não vou colocar zero, né? Se não, zera tudo. Sinal negativo. Tá, a outra forma de fazer esse exercício é que tem gente que prefere não fazer a conta aqui direto no IF. Porque primeiro ele vai resolver essa conta para depois fazer essa comparação, né? Na verdade, quando a gente tem um IF, a comparação é a última coisa que ele faz, né? Primeiro ele faz todas as contas desse lado e desse lado para depois comparar. E se eu tiver, por exemplo, um OU, ou se não, um E, e outra coisa aqui, a última coisa que ele vai fazer vai ser o E e o OU. Então, ele vai fazer todas as contas, aí ele vai fazer a comparação, aí isso vai me dar um resultado que pode ser verdadeiro ou falso. Aí, com esse resultado verdadeiro e falso, ou falso, ele vai fazer E, outra coisa, ou outra coisa. Então, as contas aritméticas são sempre feitas primeiro. A gente pode criar aqui embaixo uma variável resultado e colocar A vezes B vezes C. E aqui embaixo, em vez de fazer a conta aqui, eu coloco assim, ó, resultado. Então, se o resultado for maior ou igual a zero, positivo. Se não, negativo. Rodar, zero menos dois e quatro vai dar zero, positivo. Beleza. Então, aqui é a resposta do nosso primeiro exercício, o exercício mais simples da lista, dos slides, quer dizer, né? Tem também a lista no Moodle. Próximo exercício. Leia dois inteiros e some-os. Imprima se o resultado é par ou ímpar. Ah, esse exercício aqui é bem legal. Como a gente descobre se o número é par ou ímpar? Então, vamos lá. A e B. Minhas duas variáveis inteiras. Deixa eu ver se é inteiro. Isso. Pedir para o meu usuário digitar. Digite dois inteiros. Vou pegar o que o usuário digitou. Porcentagem de, porcentagem de. E A e B. Vou ter que somar. Posso guardar em uma outra variável para ficar mais fácil. Posso declarar aqui. Soma. É A mais B. Ou poderia até criar a variável aqui em cima. Soma. Já que ela também é inteira. Só que eu só teria o valor de A e B depois que o usuário digitasse. Então, depois desse canhé F. Então, aí eu teria que alterar o valor da variável soma desse jeito. Soma igual a A mais B. Então, pode ser feito dessas duas formas. Eu crio a variável aqui em cima e aqui embaixo eu só estou alterando o valor dela. Ou eu crio ela aqui embaixo. Então, quando eu coloco o tipo é porque eu estou criando a variável. Agora, eu tenho que saber se o número é par ou ímpar. Como eu sei se o número é par? Pensem aí, pause ou ímpar. E depois, olha a resposta aqui. Bom, o número par é um número divisível por 2. Então, todo número divisível por 2 vai ser par. Então, a gente pode colocar essa condição. Se o número for divisível por 2, é par. Se não, é ímpar. Tá. Mas como eu faço para saber se o número é divisível por 2? Simples. Quando um número, ou talvez não tão simples. Quando um número é divisível por outro, significa que a divisão dá resto zero. Então, isso significa que é divisível. O operador para pegar o resto da divisão é o porcentagem. Operador, assim como o mais, menos, vezes e o dividir, temos também o porcentagem. Então, o dividir, ele divide um pelo outro e a resposta é o quociente. O porcentagem divide um pelo outro e a resposta é o resto. Então, assim a gente consegue pegar o resto da divisão. A gente só vai conseguir pegar o resto da divisão se a gente estiver dividindo inteiros. Se estiver dividindo números reais, não vai ter resto. Então, vamos lá. Se soma, resto da divisão por 2, vou deixar mais assim, for igual a zero, é porque é par. Então, o computador vai pegar o valor da soma, dividir por 2 e calcular o resto. E aqui vai ficar o resto. Se o resto for igual a zero, é porque a divisão deu certinha, não sobrou nada, então o número foi divisível por 2. par. Ímpar. Então, vamos rodar aqui. 3 e 3 é par. Aqui deu 6. E agora, 1 e 0 é ímpar. Então, está aqui a resposta do exercício 2. Vamos para o último exercício. Leia 3 ângulos e imprima se o triângulo é válido. Como que eu sei se um triângulo é válido? Aqui já tem uma dica. A soma dos ângulos deve ser 180. Então, todo triângulo tem a soma dos ângulos 180. Fiquem tranquilos que eu não vou ficar cobrando de vocês essas coisas que tem que saber que dá 180 e tal. O exercício sempre vai falar isso daí. A única coisa que vocês têm que saber é montar o programa. Além de verificar a soma dos ângulos, também tem que verificar cada ângulo individualmente. caso, avise caso algum ângulo seja inválido. Como que eu sei se um ângulo do triângulo é inválido? Bom, é só pensar que não tem como ter um triângulo que tenha um ângulo tão aberto, mas tão aberto que chegue a ficar 180 graus. porque se esse ângulo ficar 180 graus, os outros ângulos do triângulo, teoricamente, seriam 0 graus, né? Para a soma da 180. Então, não pode. Então, o tamanho do ângulo não pode chegar a 180. Tamanho de um dos ângulos. Acho que é isso. Eu nem olhei na internet. Qualquer coisa vocês olhem aí para saber se eu falei certo ou falei errado. Mas vamos fazer o exercício desse jeito mesmo. Então, vamos apagar aqui. Deixar só aqui, ó. A, B e C. Três inteiros. Que cada um é um dos ângulos do triângulo. Isso. Aqui não fala se é inteiro, a gente vai usar inteiro mesmo. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos usar float. Por quê? Porque o ângulo do triângulo pode ser um ângulo quebrado. Não precisa ser exato. Então, a gente vai usar float. Também para vocês treinarem float. Porque todos os outros exercícios foram com inteira. Então, aqui, ó. Três números reais, floats. Vou pedir para o meu usuário digitar. Digite. Três ângulos. Vou ler. Três ângulos. Três porcentagens F. Que o usuário digitou. Agora tem que ser porcentagem F por causa que é um float. E agora, eu tenho que falar se o triângulo é válido ou não. Eu posso ter só duas mensagens para o usuário. Por exemplo, válido e inválido. Acabou. Só isso. Eu nem falo o porquê. Ou, eu posso ter um programa mais mais amigável com o usuário que fale qual é o problema com o triângulo dele. Se for inválido. Então, vamos fazer esse que é mais amigável que fala qual é o problema. se vamos começar verificando cada ângulo individualmente. Ele vai ter que ser menor do que 180. E aqui para o nosso programa o ângulo também não pode ser zero. Então, vai ter que ser maior que zero. Também não vai ter essa de ângulo negativo nem nada. Nem sei se poderia ter, mas eu sei que zero não vai poder ter. Então, tem que ser maior que zero e menor que 180. Então, essa é uma condição de cada um dos ângulos. Se o ângulo for ou zero ou menor ou se não 180 ou maior já para por aí e já fala está errado o ângulo x foi inválido. então, vamos lá. Eu vou escrever a condição para que caso seja inválido ele entre no if. Então, se a for menor ou igual a zero ou a maior ou igual a 180 então, pode ser que ele seja zero menos um menos dois ou pode ser que ele seja 180 1881 nesse caso vou escrever aqui ângulo 1 inválido. Mas vamos supor que ele não entre nesse if se ele não entrar nesse if eu continuo fazendo outras verificações. Vamos rodar só para ver então, nesse caso ângulo zero um, dois dois, três ângulo um inválido então, está tudo funcionando então, se não se então ele passou ali da primeira condição vamos para a segunda condição e todas as condições vão ficar dentro de uma estrutura só de um if só porque eu só quero que ele entre em um deles vamos fazer a mesma coisa com o B então o B também não pode ter um ângulo assim porque senão ângulo dois inválido e a mesma coisa com o C então, copia e cola aqui C, C ângulo três pronto está aqui então, primeiro ele verifica o A A inválido imprime na tela acabou mas o A inválido então, ele vai e tenta aqui senão se o B for inválido senão se o C for inválido senão tem mais um um C porque ainda não é válido porque agora eu tenho que ver a soma se a soma for igual a 180 agora sim é válido mas e se não for então se não eu falo aqui soma não é 180 para ficar mais bonito o nosso código fonte como eu coloquei todos os inválidos primeiro ficaria melhor se eu deixasse esse válido por último mas não vai influenciar em nada o resultado o resultado vai ser o mesmo então em vez de eu verificar se a soma é 180 eu verifico se a soma é diferente de 180 se ela for diferente eu coloco essa mensagem aqui soma não é 180 então esse aqui é o diferente então agora eu tenho todos os inválidos e no final o válido então se passar por todos esses ou seja todos os problemas e não encontrou nenhum problema o nosso triângulo é válido vamos rodar aqui opa não existe a variável soma é tinha um problema aqui vamos criar a variável soma float soma a mais b mais c pronto criei ela aqui antes do if porque eu vou usar ela aqui no if agora sim espero que esteja certo o programa vamos rodar três ângulos vamos fazer o segundo ângulo ser inválido para testar então o primeiro ângulo vai ser válido vai ser 1 o segundo vai ser 999 e o terceiro 3 ângulo 2 inválido o terceiro ângulo tem que ser o problemático então 5 5 menos 3 agora o problema tem que ser que a soma não seja 180 então 4 4 4 a soma não é 180 e agora um triângulo que que é o que vocês conhecem aí 45 45 90 beleza triângulo retângulo tá válido porque a soma deu 180 então tá aqui o código deixa eu diminuir pra vocês verem pronto o código que resolve o nosso exercício 3 então de exercícios é isso daí tem mais os exercícios lá da lista do Moodle façam pra treinar qualquer dúvida entre em contato comigo até mais gente o o o ou o